Tá preocupado, não é? Tá preocupado com essa situação. Eu quero te dizer algo de Deus nessa hora. Tudo que você tinha pra fazer, você já fez. Então descansa o teu coração e deixa que Deus entrará com providência, aonde você não pode mais. Mas descansa, fica em paz, porque o Senhor manda eu te dizer que tudo aquilo que você não pode fazer, descansa nele. Porque ele fará acontecer. No tempo certo, não se desespere. Não se desespere diante dessa dificuldade, porque quem cuida de você não dorme, porque quem cuida de você vai te honrar. Ei, alegra o teu coração, porque o Senhor já entrou, sim, com providência em tudo isso que tem tirado a tua paz, em tudo isso que tem tirado a tua tranquilidade. que tem colocado o teu coração aflito. Aprenda a esperar no Senhor. E o Senhor te mostrará o que ele vai fazer na tua vida. Creia e você verá a glória de Deus sobre tudo isso que você tem vivido. Você vai ver o milagre que o Senhor vai fazer acontecer. em cima de tudo isso que tem te preocupado, que tem tirado a tua paz, que tem tirado o teu sono. Deus é fiel na tua vida. E é por isso que a gente responde hoje. Vai dar tudo certo, acalma o teu coração. Porque o Senhor já está resolvendo tudo para você.